Hum, vem comigo papai, que nós não deixa desejar no bagulho não, tá ligado? Tamo aqui pra trazer mais aquele vídeo pra vocês, aquele naipe sagaz, lindo, sensual, seductions, tá ligado? E nada mais é do que o react do Rap Box, episódio 158, com quem? Isso mesmo que cê tá imaginando, rapaziada, Duduzada, tá ligado? Duduzada lançou pra nós aí agora seu Rap Boxada, então nós vai ver a reactizada. Tudo é zada aqui agora, não viaja nem mim não. Eu tô muito lindo ultimamente, olha isso. Enfim, leva o nome de dados, vamos escutar aí daquele naipe. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo. Não deixa de me seguir nas redes sociais, muito importante, né? Primeiro link é minha loja de iPhones, tá diretamente dos Estados Unidos. E segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs de Quad e Free Fire. Vem comigo aí agora, pesado. Beleza, antes de começar, rapaziada, queria indicar pra vocês a música aí do grupo que leva o nome de Não Pode Ser Nada, tá ligado? Tô tocando guitarra, os moleques também foram descobertos pelo react dos inscritos aqui no canal. A música tá muito pica, então já não deixa de ver o som deles, tá aí embaixo, ó. Chuchu, beleza pra vocês aqui, aquele naipe pesado. Já vê aí. Vamos lá, Duduzada. Flow, caipira, pirapora. E aí? Caraca! Caralho, quem lembra de Gilmanjo, hein? Moleque, desenrola muito. Pesado. 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 Pesado, hein? Esse beat... Pode crer. Pesado. Que que é isso, velho? Na moral mesmo. Já é. Vamos comentar pra vocês o que que nós achou agora de Dudu Dados Rap Box 158 daquele naipe. Sempre quando vem o trabalho do Rap Box aqui no canal, né? Eu já sei que é um bagulho muito bem produzido, porque os caras já tem um padrão de qualidade muito elevado, tá ligado? E é nóis aí. Salve, Léo. Tamo junto. Deus abençoe você. E nós temos que fazer um trampo junto, mano. Mas enfim, mano. Gostei muito mesmo desse beat, né? Esse... Se é o que a gente pode dizer, não sei se é um instrumento, se é a harpa ou se eu tô confundindo com o outro. Se eu tiver confundindo, vocês me desculpem. Mas elas subiram nessa escala crescente e depois voltando aí de novo. Ficou um bagulho muito interessante. Prende muito a cabeça, tá ligado? Beatzão bem tranquilo, mas não dá pra negar que o Dudu desenrola muito em cima do beat de uma forma que... Sei lá, mano. Os caras parecem que só tá falando, tá ligado? E isso é foda, mano. Na moral, eu gostei muito, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram, curtiram aí o trampo do Dudu? Gostou disso, gostou daquilo? Não gostou disso, não gostou daquilo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Ela é muito importante aqui no canal, então já comenta aí. É nóis. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse react de usar. Aí você tá ligado, né, pai? Já gostou? Já se inscreva aqui nesse channel. Ative o sininho para receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo. Primeiro link nada mais é do que a minha loja de iPhone diretamente dos Estados Unidos. E segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs de Quote e de Free Fire. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.